A CIDADE NO BRASIL 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 Arena das Dunas, nesta grande celebração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Estado do Rio Norte. Eu faço parte desta história há mais de 60 anos e dou graças a Deus, porque ao longo destes 100 anos, Deus tem abençoado a Assembleia de Deus, que hoje está presente em todo o Estado do Rio Norte, somamos mais de 220 mil membros e congregados e temos pastores, obreiros espalhados por todo esse Estado, levando a Palavra de Deus, trazendo o bem-estar espiritual e social à sociedade potiguar. Apenas dois homens que chegaram aqui ao Brasil e vieram para chegar aqui em Natal e está essa multidão de gente aqui para adorar o Senhor na fecha de 100 anos da Assembleia de Deus aqui no RM. A emoção é grande mesmo. Logo mais os portões serão fechados. Eu sou muito emocionada de fazer parte desses 100 anos da Assembleia de Deus e eu passei na madrugada orando para Deus fazer um milagre para esse Estado estar desse jeito. Então estou muito emocionada e muito agradecida ao nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel. É uma grande felicidade, nossa alma se regozija por poder hoje, em 2018, no Rio Grande do Santo, mostrar a cidade de Natal e ao Estado, a relevância dessa Igreja, que nasceu e cresceu pregando a mesma mensagem. Depois de 100 anos estamos pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará. Nós que estamos assistindo através da televisão, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor! Senhor, hoje é dia de festa e a festa é do povo de Deus! Hoje está sendo um marco na vida de muitos jovens e adolescentes que estão vivendo o centenário da nossa Igreja. Muitos já passaram, muitos já estiveram plantando, semeando nesta obra durante ao longo dos 100 anos e hoje chegou a nossa vez de estarmos aqui e é um privilégio. Verdadeiramente está sendo uma alegria, testemunhar o que Deus está fazendo nesse Estado, nesse tempo. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, sou crente de pequenininha, sou crente de berço e para mim é um prazer estar aqui reunida nesse coral com os irmãos, adorando a Deus que tudo pode e tudo bem. Música 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 Música